Em Cianorte, o time da casa saiu na frente no toque fraco de Gracie. Queque aproveitou e fez 1 a 0. No segundo tempo, Tayla encontrou o passe para Gracie deixar tudo igual, 1 a 1. E a vitória das patinhas saiu no contra-ataque e um fuzila de Misha. Cianorte 1, Unidep 2. Unidep segue em quarto, faltando uma rodada para terminar a primeira fase.